Questão número 23 Um campo magnético diminui ao longo do tempo a uma taxa fixa de 20i menos 10j mais 12k tesla por segundo. Considere uma circunferência feita de um material cuja resistência por unidade de comprimento vale 3, passa pela origem e pelos pontos 400 e 220. A cenária alternativa que corresponde ao valor da corrente que flui nesse treco. Beleza, galera. Vamos pensar aqui o seguinte. Se a espira está aqui, a gente vai fazer um desenho melhor. E o campo estivesse assim, transversal, não importa se ele aumenta ou diminui, porque não tem fluxo, então aumentar ou diminuir continua zero. A mesma coisa vale se o campo estivesse assim. Ou seja, só importa o campo que tiver... Eu botei para dentro, mas tanto faz se é para dentro ou para fora, porque a gente quer valor da corrente e não faz diferença. Só importa o que for perpendicular à superfície. Então, como essa circunferência que ele desenhou, o 0, 0, 2, e aqui é 0, o z é 0, ela certamente vai estar deitada. E isso vai facilitar bastante, porque somente um dos eixos vai importar. Porra, maneiro. Vamos lá. Acho que eu vi aqui a solução, hein? x, não, esse tem que ser o y, porque x vetorial y tem que dar z. Se você fizer a regra da mão direita com x, y, o resultado tem que ser o eixo z. E aí a circunferência passa pelos pontos 0, 0. Então, x, y e z. Então, passa por aqui. E pelo ponto 2, 2 e 0. Então, ela está mais ou menos aqui assim. Fiz meio ovalada para parecer que está em perspectiva. Tá bom? Esse aqui é o ponto 4. E esse aqui é o ponto 2, 2. Zero porque eu já sei que está no eixo. Tá bom? Agora, eu preciso achar o centro dessa circunferência? Não, eu preciso achar o raio dessa circunferência. Por quê? Vamos lá. Esse cara aqui não importa. Esse cara aqui também não importa. O único que vai fazer diferença é o campo na direção z, que diminui uma taxa fixa. O que importa é a diminuição. Para onde ele está não faz a menor diferença. Só vai ter esse campo aqui em z que vai importar. Chamar de bz. É o único que vai causar fluxo aqui dentro. Vocês conseguiram visualizar isso? Essa é a parte mais importante da questão, eu acho. Só vai ter fluxo aqui por conta desse campo bz. Tá? E aí, o que a gente vai calcular? Fé induzida. Quer dizer, ele quer a corrente. Então, corrente é a fém dividido pela resistência. Em módulo, porque eu não estou nem aí para onde estão as coisas. Quem é a fém? Delta φ delta t. Em módulo também, né? R aqui fora. E quem é o φ? Agora eu vou escrever aqui do lado. B, A, cosseno θ. Tá vendo? Se ele desse o campo resultante, o campo resultante estaria aqui assim. Aí a gente faria a decomposição aqui, aqui e aqui. Aí só esse cara mesmo iria importar. É como se isso aqui fosse o cosseno θ. Como se o cosseno θ estivesse aqui. Tá vendo? Faria essa decomposição. Fiz grosseiramente, porque está em 3D, né? Tem que fazer duas projeções. Tem que ter dois ângulos, mas... Só pra facilitar. Então, isso daqui é equivalente nessa situação a bz vezes a área xy. Tá vendo? Já estou dizendo que é perpendicular. Então vai ficar. O A é constante? Bota em evidência. Área de uma circunferência? πr². Vou chamar de rzinho pra não confundir com rzão. Tá? O raio é fácil, né? Porque Ah, eu não sei o que passa pelo 0, 0. Eu não sei o que passa por aqui, né? Eu que marquei esse ponto aqui arbitrário. Tem que fazer uma conta. Sobre rzão. Ah, quem é o rzão, né? Ele deu a resistência por unidade de comprimento. Então a resistência é esse valor que eu vou chamar de ρ vezes 2πr, que é o comprimento da circunferência. Tá? Então ρ vezes 2πr. já corta um rzinho, já corta um π, facilita um pouco a nossa conta. 2πr. ΔBz sobre ΔT. Isso aqui, galera, é o enunciado. 12. Tá? Já estou dizendo ali qual o eixo, né, que está de fato sofrendo essa variação. Essa variação. Tá bom? Agora vamos achar o raio. Vamos achar o raio. É uma circunferência que está no plano xy. Então a equação da circunferência, se você pensar numa solução mais rápida, é só falar aí, tá? No comentário. Mas ela seria x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Aí eu sei o 4, 0. Aí y0 só. E sei o 2, 2. Assim. E sei também e sei também o 0, 0, né? Ah, ele fala que passa pela origem. Aqui, ó, viajei. Porra. Mas como eu falei? Marquei esse 0, 0 da onde? Passa pela origem. Ah, então é mais fácil ainda, galera. Aqui, ó. Isso aqui é o diâmetro, né? Isso aqui é o diâmetro. Tá? Dá pra ver isso rápido? Se você não consegue ver isso rápido, você monta as equações aí mesmo. Então, você passa pela origem, ó. x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado igual a rzinho ao quadrado. Tá? A gente tem aqui um sistema, né? Pra poder resolver. Aí se eu subtrair essa dessa, eu acho x0. Eu vou botar a conta aqui direto. é y0 ao quadrado corta. Isso aqui corta. Então, 4 menos x0 é igual a x0, né? Então, x0 é igual a 2. Então, x0 igual a 2. Aí, se eu subtrair, por exemplo, essa essa daqui dessa, por exemplo, não, essa de novo não, pô. Essa dessa, eu já sei o x0, né? que é esse daqui vai dar zero. Aí vai ficar... Só subtrair agora. Já sei o x0. Esse cara aqui corta. Aí eu acho que o y0 é igual a zero, claro. Obviamente, né? Vai dar 2. Então, zero. Bom, se eu achei o x0, achei o y0, é só você escolher qualquer uma das equações agora para substituir para achar o R que vai dar 2 também. Tá bom? Mas eu acho que caso você consiga ver direto que isso daqui é o diâmetro, obviamente, o diâmetro vai dar 4, então o raio vai dar 2. Tá tudo no SI, então eu não vou preocupar com a unidade. Finalmente, quem é a fém induzida? R, que vale 2, sobre aquele rolo em cima, que é o 3 ohm por metro, vezes 2, esse 2 aqui é da... do comprimento da circunferência, tá? Vezes 12, que é a variação da fém, do campo magnético no eixo Z. 3 vezes 2, 6, dá 2. Então a corrente 4 amperes. Resposta, letra C. Tá? Galera, a questão bem maneira, bem maneira mesmo, tá? De novo, estiluíta assustador. Tu fala, puta merda, para quem estudou um pouquinho disso, vai falar, nossa, vou ter que fazer um produto vetorial agora, para achar isso aqui. Não, não tem que fazer nada disso, tá? Para o escalar, para achar a componente perpendicular, e depois... Não tem que fazer nada disso. Um desenhozinho, e um pouquinho ali de resiliência, para ter fé de que a questão não vai te ferrar desse jeito, você consegue matar direitinho aí os valores, tá bom? Mas é uma questão bem legal, diferente do que já caiu assim nos últimos anos. porque na última vez que caiu, no IME, pelo menos, ele colocou o desenho, então você via que tinha que fazer uma projeção. E era já tudo alinhado, né? Os eixos. No ITA, pelo menos, é o que eu lembro da primeira vez que isso aparece. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo, pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários, e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também, e pode me seguir lá no Instagram, arroba edwardfísica. E aí 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 E aí